Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, e hoje é um vídeo um pouco diferente. Vocês estão vendo isso aqui, cara? Esse aqui é o meu setupzinho, onde eu uso aqui pra gravar, né? Aqui tá a minha cadeira aqui do lado, mano, eu vou mostrar agora dela. Eu quero mostrar aqui, ó. Esse aqui é o notebook que eu uso pra ver as lives, né? Eu acompanho aqui minhas lives quando eu tô fazendo. Aqui é o meu PC principal, monitorzinho pequeno aí, de 19 polegadas. A câmera ali em cima. Tem uma luminária, uma luz aqui, ó. Que eu uso pra... Quando eu tô usando, fazendo live com câmera. Meu teclado aqui é o tecladozinho simples, teclado My Max. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês já viram aí no título do que você trava, né, mano? É o upgrade que eu vou fazer aqui no meu setup. Então eu tava usando esse tecladozinho aqui. É aquele tecladozinho simples que você compra aí por aí, né? No mercado, nas farmácias. Só o fone, que o meu fone... Esse aqui já tá indo pra um ano, mais ou menos, que eu tô usando ele. Desde quando eu fiz o canal, eu tô usando esse fone, que é o Edifier G20, tá? Já quebrou várias vezes, já rementei e tal. Muito bom. O áudio que vocês escutam durante as lives e durante os vídeos que eu gravo é com ele. Não esse agora. Que esse eu tô gravando direto aqui com o áudio do celular, né? Esse meu fone aqui, ele tem um controle aqui, ó. Eu fiz um vídeo já mostrando o review dele. Eu vou deixar aí no card, tá? E também esse mouse aqui que eu comprei recentemente. É um mouse semi-game, né? E tem esse LED aqui em volta. Bem baratinho. Ele é da em novo. O cabo dele é em tecido, tá? E o meu mouse pad que eu ouvo esse aqui que tá todo detonado, todo comidinho aqui, ó. Mas é bacaninha até. E a minha CPU, galera, é uma CPU simples, tá? Tá aqui embaixo, ó. Essa aqui é a caixa do mouse que eu comprei, ó. Esse mouse novo aí, ó. MOU 6933, né? Ele tem essas velocidades aqui, ó. 800. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. 800, 1200, 1600 e 2,400 dpi, mano. É um mousezinho até bacana, cara. Só que eu achava ele... Eu achei ele um pouco difícil pra eu jogar. Porque, principalmente na questão quando eu vou fazer aquele bugadão de mira, mano. Que você fica apertando aqui, tira e... Mira e tira, mira e tira, mira e tira. Ele dá essa bugada, entendeu? E ele trava, ele dá uma engasgada. Se for fazendo muito rápido aqui, ele trava e buga, né? Então, por isso que eu quase não tô usando ele. Eu uso ele, jogo com ele, mas não faço o bugadão. E como vocês viram aí no título, mano. Hoje o vídeo é a respeito aí de um upgrade que eu vou fazer aqui no meu setupzinho, tá? Agradecer aí o pessoal lá da Connect que me deu um super desconto nas coisas que eu comprei. Primeiro vai ser isso aqui, tá? Que é um... Esse aqui, mano. Esse aqui é um mousepad, cara. Aqui, ó. De 440 milímetros, ou seja, 44 centímetros por 35 centímetros. O antiderrapante. É o Speed Pro Game Mouse Pad FPS Performance. Esse aqui eu comprei lá na Connect em Arikames, cara. Vou deixar o link aí também da Connect do Instagram dela. Fala lá, se vocês quiserem ver lá os produtos que eles têm. Tem muita promoção bacana. Já eu vou estar tirando da caixa e mostrando pra vocês. Vou mostrar primeiro tudo que eu vou fazer de upgrade aqui no meu setup, né? O outro item é esse aqui, ó. É o Mouse Gamer também, da 4Track também, linha G, G Pro, né? É o M7 Pro Game Mouse. Ele tem RGB também, 4.800 dpi, tá? Tem um programa que você controla as luzes dele, velocidade. Bem bacana, mano. Ele é tanto pra canhoto como pra destro, né? Ele tem de destro. E também tem esse lance aqui de FPS aqui, ó. Igual como também tem ali no mousepad aqui, que ele fala que ele é pra alta performance, né? Aqui, ó. Alta performance FPS, performance. Então por isso que eu escolhi esses dois aqui. E também, claro, peguei este teclado aqui, ó. O 4Track G também, da mesma linha, é o K7 Mechanical Keyboard. Ou seja, teclado mecânico, cara. A gente vai estar vendo aí também. Vou estar tirando da caixa, mostrando como ele vem. Tem RGB. Ele é bem bacana também, ó. É o ABNT2, ou seja, já tem CCD aqui nele, né? Muitos teclados games não vêm. Tem quatro teclas de ajustes de multimídia. Tem controle, é confortável, muito resistente. E o principal, mano, aqui, ó. Splash Profit System. Ou seja, ele é quase a prova d'água. Ou é a prova d'água, eu não sei bem o certo. Eu não entendo muito bem, não. Ele é Raybon, né? Também tem as teclas mecânicas. Olha lá, mecânico. Também tem um programinha pra controlar as luzes e as funções do teclado. Também pelo PC. Muito da hora. Então, galera, isso aqui é o meu setupzinho. Que eu vou dar um upgradezinho nele. Deixa um like aí, galera, pra estar ajudando a gente aqui no canal. Qualquer dúvida sobre esses produtos aí, só vocês comentarem aí que eu vou estar respondendo. Então, bora lá. Bora desembolsar os trens aqui. Vamos tirar os trens das caixas. Beleza, galera. Então, vamos começar com o primeiro, que é esse aqui. Que é o mousepad Fortress. Galera, eu não ia acender a luz não, mas eu acendi aí pra ficar um pouquinho melhor. E pra dar de visualizar melhor. Deixa eu até pôr ele aqui pro lado. Ó aqui, ó. Esse aqui é o mousepad, tá? Fortress Speed. Deixa eu mostrar aqui, ó. R$36,00. Lembrando que eu moro em Rondônia, né, mano? Norte do Brasil. Então, tudo aqui é mais caro um pouquinho devido ao frete. Pela internet, eu até achei mais barato, mas com o frete ficava o mesmo preço. Então, por isso que eu preferi comprar lá na Connect, que os preços é bem bacana e ainda recebeu um super desconto lá, viu? Super recomendo, galera. Vamos lá. Então, aqui, ele é basicamente só isso aqui, ó. Aqui dentro da caixa não tem mais nada, tá? Só é o mousepad. E olha o tamanho dele, mano. É um tamanho considerável. Levando em conta que meu monitor ali é 19 polegadas. Então, aqui ele aqui, ó. E eu já vou substituir aqui já o meu. Esse aqui tinha um desenho e tal. Ó, ele tinha um desenho, né? Aí esse aqui é mais liso. Por que que eu preferi o liso, cara? Porque eu tava desconfiando que o... Nossa, caiu um bagulho aqui. Eu tava desconfiando que ele tava bugando também aqui o meu mouse por conta do mousepad, cara. Porque aquele mousepad já tá velhinho. Então, por isso que ele tava dando umas bugadas. E aí, ó. Olha como ele ficou bacana aí, ó. O próximo é o mouse, né? Aqui é o mouse. Mouse for track M7. Abrindo aqui a caixa, ó. Como que ela é aqui, ó. De boas, né? Vocês tão vendo aqui, ó. A caixinha. Vamos abrir ele aqui, ó. Caixinha do lado. Ele é bem bacana, cara. Ele tem esses detalhes aqui. Eu achei show de bola esses detalhes. Tá? Aqui, ó. Atrás das indicações. O perfil dele. Tudinho que vem. Beleza? Tirando agora aqui da caixa, galera. Vamos lá. Abrir aqui, ó. Ele abre aqui por cima. Eu já tirei ele pra ver se tava tudo ok, né? Vamos tirar aqui, ó. Caixinha. Belezinha. Deixa eu tirar essa tela daqui, mano. Ops. Aí, pronto. Agora vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Ele da caixinha. Ele vem basicamente assim. Aqui dentro, ó. Deixa eu tirar tudo aqui, ó. O cabo. Isso eu achei muito bacana o cabo dele. A construção do cabo dele é tipo em um tecido. Meio da hora aí, ó. Pegou foco legal. Já vou mostrar. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos tirar ele aqui por cuidado. Aqui tá o menino, já. Dentro da caixa, o que que veio mais? Deixa eu deixar ele aqui. Já a gente vai ver ele, galera. Pera aí. Ó. Dentro da caixa aqui ainda veio aqui o Manuel. Manuelzinho dele aqui, explicando. Aqui é o mouse H7 Pro Game Mouse. Vem também aqui junto ainda na caixa. Deixa eu pegar aqui. Caiu. O mouse. O mouse não. Um CDzinho com os drives, né? Drive de instalação. Então vamos ver agora aqui o mouse aqui em si. Deixa eu pegar ele aqui. Vou jogar para a caixa do canto. Tira esse extremo aqui. Olha só aqui no chão mesmo, galera. Vamos lá. E esse aqui é um mouse, tá? Ele é tipo um plástico, né? Vocês estão vendo aí? É um plástico meio fosco. Mas é bem da hora, mano. Aí, ó. Ele tem esse G Pro aqui, ó. Isso aqui ele acende. E aqui em volta acende os LEDs. Já a gente vai ver ele ligado, tá? Só vou mostrar aqui para vocês embaixo. 4800 DPI. Originex, né? Originalzinho. Eu achei muito bacana esse detalhe dele aqui, ó. Parece umas entradas de ar, né? Bem bacana. O conector dele. Aqui, ó. USB. É um USB muito bom. Esse tecido aqui do cabo também é bacana. Bem resistente. Ele também tem uma proteção aqui, ó. Proteção anti-estática, anti-magnética. Sei lá. Uma coisa assim. Vamos ligar ele aqui. Vamos ver como é que ele fica ligado ali. Beleza, galera? Tá ligadinho aqui ele. Vamos chegar aqui com a câmera mais perto aqui dele aqui. Deixa eu chegar aqui mais perto do celular aqui. Aí, ó. Pronto. Aqui vai dar bem legal ele. Muito da hora. Ele vai mudando as coisas, alternando. Legal, né? Aí aqui, ó. A pegada dele é boa. Você tem... A minha mão não é tão grande assim. E ele tem uma pegada muito bacana. Já joguei com ele. Já testei bem ele. Depois vou mostrar o software que controla ele. Beleza? E agora, galera. Deixa eu voltar pra cá. Tá tudo bagunçado ali. Pra mostrar agora o principal, né? A cereja do bolo aqui que eu sempre quis ter. Que é o teclado mechanical. Tá aqui. Vamos desembora. Vamos tirar o bichinho da caixa aqui. Vamos desenrolar aqui o bichinho. Tirar aqui da caixa. Deixa eu pôr assim a câmera. Ai, tripézinho. Tá rojinho. Aí, pronto. E vamos tirar ele aqui da caixa. Eu já usei ele também. Já fiz os testes, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Embalei tudo certinho. Aqui ele. Ele vem aqui, ó. Como eu tinha dito. Ó. Esse aqui é só ele por enquanto. Aí ele tem um apoio ali pra... Ó. Muito bonito, mano. Muito bonito mesmo ele. Talvez vocês não conseguem ver direito aí por conta da luz. Deixa eu chegar a luz pra cá. Aí, ó. Ele... O acabamento dele é bem bonito, cara. É bem bonito mesmo. Ele é um pouco pesado. Eu achei ele pesado. Mas por ser um teclado, ele tem que ficar pesado ali pra ele ficar grudado ali, né, mano? Ele é tipo um metal aqui. Essa cor aqui é tipo metalizada. Entendeu? Porque a luz tá muito forte aqui. Ele tá desligado ainda. Tá? Ele tem esse trenzinho aqui pra você aumentar e baixar o volume. Apertando aqui, você vai mudando as cores do teclado. Então, as teclas aqui são multimídia. São essas três teclas... Quatro teclas aqui multimídia, né? Pra você voltar a música. Pra você dar play. Pra você avançar a música. Vamos ligar ali pra ver. Primeiro, deixa eu mostrar aqui o cabo. Também o mesmo estilo do cabo ali do mouse, né? Que é aquele cabo meio... Tipo de tecido, né? Deixa eu pegar a foca aqui, ó. Tipo tecido, ó. Tá vendo? O conector dele é banhado a ouro, tá? O que faz com que a conexão seja melhor, né? Mais estável. Deixa eu pegar o foco. Foco, foco, câmera. Ó, o conectorzinho dele é banhado a ouro, mano. Na hora que eu grifo apertar, eu arranco ele e vendo. Vamos ligar ele também. Pra gente ver como é que fica aqui. Ah, ia esquecendo. O que mais? O que vem aqui dentro da caixa? Vem esse suporte aqui, ó. Esse suporte é pra você apoiar o pulso. Vou jogar ali, tá? Esse suportezinho. Vem o manual, né? Assim como no teclado, também vem o manual aqui dele. Também aqui, ó. Em português. Isso que é legal. Deixa eu ver aqui o que mais que vem. Vem a chavezinha pra você trocar ali os switches, né? Que tem embaixo das teclas. Caso você queira comprar uns switches melhores ou de outra cor, você pode trocar isso aqui. Eu ainda não entendo muito bem de teclado, galera. Tem um lance aí de tal de switch. Switch mais... Mais... Menos com menos barulho. Outros com mais barulho. Outros mais sensíveis. Outros mais suaves. Sei lá. Uma coisa assim. E essa chavezinha serve pra você fazer isso. O barulho dele, ó. Então, como eu tô gravando com o microfone direto do celular, então vai pegar legal o barulho, ó. É um barulho mais ou menos, cara. Faz um barulhinho legal. Pra quem gosta desse barulhinho, é bacana. Vamos guardar aqui a caixa. Isso aqui que eu falei, galera. Isso aqui, ele... Você conecta aqui, ó. Ele é... Via... Tipo um imã que tem aqui, ó. Ó. Ele aproximou. Ele conecta. Beleza? Vamos ligar ele aqui. Vamos ver ele ligado. E... Tá aqui ele ligado, galera. Quando a gente liga ele... Eu vou desplugar ele aqui. Vou plugar novamente. Pra vocês verem uma coisa. Tá desplugado. Agora eu vou plugar ele. Quando você liga ele, ó. Olha o efeito que ele faz, mano. Muito da hora esse efeito, ó. Olha só que da hora, velho. Achei muito bacana, né? E aqui ele já tá já com o apoio. Aqui, né? Pra você apoiar a mão quando você for digitar. E como eu disse aqui, ó. É o botãozinho que você vai trocando as cores, ó. Os efeitos, ó. Aqui no caso ele ficou tipo o modo game. Deixa eu tirar aqui. Vou colocar o celular na mão pra filmar melhor. Ó. Aqui ele tá tipo como se fosse no modo game, né? Olha lá. Só acende as teclas ali que a gente mais usa pra jogar. Apertei mais uma vez. Agora ele vai pra outro efeito, mano. Muito da hora esses efeitos que ele tem, cara. Eu achei show de bola, ó. Deixa eu chegar ele mais pra cima aqui pra eu poder mostrar melhor aqui. Deixa eu desligar o monitor aqui. Pra gente poder ver melhor as cores dele. Aí, ó. Agora ficou legal, né? Ó. Mais uma vez, ó. Aqui ele ficou todo aceso. Tem um efeito dele que quando ele tá todo aceso que você aperta uma tecla. Ele... Ah, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Você apertou a tecla e ele vai apagando, ó. Tá vendo? Muito show de bola. E aí depois ele acende de novo. Tem vários efeitos de luz. São 22 efeitos no total. Ó. Olha só esse efeito aí que da hora, mano. Olha aí. Caraca, mano, velho. Muito bacana. Olha só. E você vai apertando e ele vai tendo vários efeitos. Tem um... Eu acho que é esse aqui que eu mais gostei. Ah, não. Esse não. Esse aqui você aperta e ele acende, ó. Apagou tudo. Aí você apertou. Ó. Que legal. Deixa eu ver se tem outro aqui. Esse aqui é por linha. Eu apertei e ele acende a linha toda, ó. A linha que eu apertar ele vai acendendo. Olha que da hora, mano. Vamos ver o que mais tem. Tem esse aqui que ele é todo apagado. Né? E quando ele só vai acender a tecla que eu apertar, ó. Acendi. Ele acende e aí vai indo e apaga, ó. Tá? Legal também, né? Vamos ver mais aqui. Tem... São 22 efeitos, mano. É efeito pra caraca, velho. Ó. Vem, galera. Então, esse é o meu upgradezinho básico que eu fiz, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O vídeo ficou bem grande, galera. Galera, depois eu vou fazer um vídeo mostrando os aplicativos que vem com eles pra gente configurar ele, beleza? Então, galera, deixa um like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Agradeço de coração a todos vocês aqui do canal. Se não fosse por vocês, eu não teria conseguido comprar esses dois... Esses três itens aí que, pra muitos, pode ser uma coisa bem simples, cara. Mas, pra mim, é uma vitória. Porque, velho, é a primeira vez que eu vou ter... O mouse nem tanto que eu já tive um mouse game. Mas o teclado mecânico é a primeira vez que eu tenho um teclado mecânico, cara. Eu tô muito feliz. Valeu. Brigadão, então. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui! E aí Eu sou o Marcelo Apontes. 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 E aí